Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Matheusinho, meu Deus Galera, eu estou trazendo para vocês uma série Se vocês querem ficar em mim Uma série, galera Deixem like, comentem, comentem os comentários, galera E vocês querem Vem galera Então Eu estou no livro survival Eu deixei um bairro Para mim E aqui, eu vou entrar na sua mão Está tendo aqui Vou abrir aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vamos ver o que tem dentro Quase muito Quase muito Ah Está ficando o que? Então o que galera? Puxou Onde o filho Onde o filho Onde o filho Onde o filho Ah, nada galera Onde o Vamos lá Então galera Mano, está assistendo o canal Ih Deixa eu matar Filha Opa Opa Oh Oh Moro Por que você for cair em tudo isso? Vem aqui Eu tenho muito comida Olha a maçãzinha Ó Ó Ó Ó Ó Ei Ei Soquinha Olha a maçãz Olha a maçãz Olha a maçãz aqui Então vou matar ele logo aqui Oh Deixa eu matar ele daqui Pera 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 Mata Mata Ok Nossa Mano Eu juro que eu vi Do que eu mato Como é? Olha o que que tem Galera Vamos pegar isso Pensa aí Olha isso Oi Não sei o que está pensando Eu não vou comer agora Minha galera Não vai gostar Não vai gostar Não vai gostar Eu não posso Não é uma maçãzinha Pera 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 Não vai gostar Mas é uma maçãz aqui Opa Uma maçãz aqui Não vai precisar Pera A maçãz aqui Não vai gostar Pera 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 Vamos lá galera O que vocês estão É Então já deixa o like Como é isso que você quer a série Boa Boa Agora vou pegar um pouquinho O rosto Perfeição Na peça Muito muito Agora vou pegar uma Estou lá적 Nossa o que é que é que é a mulher? noooooosa pegou a galera olha a galera e o que é que é que é que é o cara galera, volta no livro olha aqui olha esse carro mano quando sempre eu surto se você está me dando a gente não sei o que é que é que é que é não sei o que é que é não sei o que é que é que é E o que é o namorado? Namorado Poxa, dá para ver, galera Quando eu quebrei no bloco Apareceu tipo uma lava E então já apareceu de novo Mas apareceu muito bonita Dois Uuuu Galera, E aí Olha a foto Eu estou tô com ela É o que eu tô com vocês É um prazo Vou pegar o ar Vou pegar o ar Vou pegar o ar Vou pegar o ar Eu sei que é um Eu sei que é um Mas é mais de nós Nossa Ah, eu tenho só dois O que eu vou fazer? Mas a gente tá na galera Já tem que a gente tá no canal E aí Galera, sei um gostoso E aí Falou, Falou, galera Falou Falou Boa noite.